Música Já imaginou ter uma foto que você bateu enfeitando o calendário do STJ? Pois então, prepare o clique! O concurso cultural da coordenadoria de Multimails está com as inscrições abertas até o dia 3 de novembro. As melhores fotografias serão publicadas no calendário do tribunal do ano que vem. Música A comissão que será formada pelo secretário de comunicação, por vários integrantes do tribunal, vão definir 20 fotos. Essas 20 fotos estarão numa exposição. Dentre essas 20, as 12 que contarão com a premiação final que será entregue pelo presidente. Não tem uma premiação única, porque são 12 fotos, uma a cada mês. E durante todo o ano de 2016 nós teremos um servidor sendo homenageado com a foto do mês no calendário. Aí, é só entrar no Instagram e começar a postar as fotos utilizando a hashtag meu STJ. O Cristiano se formou em arquitetura e sempre postou fotos do tribunal. Música Desde que eu cheguei aqui eu sempre prestei muita atenção nos edifícios, a arquitetura daqui é muito diferenciada, é muito bonita. E eu sempre prestei atenção nos ângulos diferentes, nas fotos bacanas e sempre tirei. Quando soube do concurso, ele não perdeu tempo. Quando eu vi a campanha, eu falei, ah, eu vou lá marcar, né? Ah, seria legal ganhar, assim, né? É um... não deixa de ser um reconhecimento, né? Qualidade da foto e tal. A gente que é fotógrafo amador, assim, por questão de passar tempo mesmo, a gente não espera prêmio, nem nada. Então, seria bacana, é divertido, seria divertido ganhar. Música O regulamento está na intranet e não há um número limitado de fotos para participar. O importante é soltar a criatividade. Música Música